Não te desejo mal Mas também não te desejo a sorte de viver sem mim Acredite sim, é incondicional O que eu sinto por você vai além daqui Tá dentro de mim O seu beijo, seu toque, seu batom Me tirou a paz, me tirou do tom E por mais que eu tente não consigo Esquecer o teu sorriso Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e nossas fotos sobre a mesa Sofro e não nego, choro e imploro a sua volta Será que você não entende que esse cara aqui te adora O seu beijo, seu toque, seu batom Me tirou a paz, me tirou do tom E por mais que eu tente não consigo Esquecer o teu sorriso Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e nossas fotos sobre a mesa Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Sofro e não nego, choro lágrimas de cerveja Tô no quarto de um hotel e não nego, choro lágrimas de cerveja Aqui te adora Tô no quarto de um hotel e não nego, choro lágrimas de cerveja